R$6,00 pode deixar, tô pobre, que sensação, ó, vou dar uma mordida, nossa, velho, tá mesmo, bom, melhor Deus que você já comeu na sua vida, gostou, não gostou, uma uva, tem gosto de uva, não gostou, e aí, pai, tu tá onde? Oi galera, tudo bem com vocês? Vamos reagir hoje, meus amigos, é super Xandão aí, 21 já, tá bom? Se quiserem mais, só comentar que a gente traz, tá? Todo dia tem vídeo do Xandão aqui no canal, e se você não conhece nosso canal de vlog, dá uma moral aí pra esse casal aqui, vai lá se inscrever, beleza? Fortaleça nosso trabalho também, contamos com vocês. E muita gente não sabe, mas a gente faz live lá na Plataforma Roxa, meus amigos, cola lá com a gente lá, porque, mano, é uma zoeira total, teve uma live do Xochitl, mostra muita coisa da hora, beleza? Verdade, gente, é isso, o link tá aqui na descrição e as lives começam às 7h30 da noite, beleza? Então, bora pro vídeo. Bora, bora, meus amigos. Meu nome é Xandão, sai não, Xandão, eu quero ver seu peitoral exalando energia. Salve, Xandão, meu irmão pegou a minha namorada e eu fui lá e peguei a irmã dele, fiz certo. Estou combinando de conhecer a família dela no próximo Shabbat. Cara, sai lá fora de... A pele inteira delas é branca, o nariz de palhaço é natural. É esse, arrumado, então. Pé de mosca, 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 pé de mosca. Também sei o que sou, mato, pronto, pro conflou, saio dos... O quê? Ah, não. Estilo alfa, ó. Ah, não. Ixi, vai dar bosta, hein? A verdade tá chegando, hein? Ha! Bole a ruxa! É! Serão todos estompados! Nossa, pena, velho. Não, 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 não. O chão da piramide mandou cinco reais e um centavo. E meus cinco reais, caralho, sabia... Ah! Bandoleiro! É bandoleiro, não é herói! Deixa a barba crescer. Que mano é barba o quê, irmão? Eu sou um espartano, você tá ficando louco? Isso aqui é pra quando assassinar o inimigo? A última coisa que ele vai ver são os meus ovos, com dentes. Ha! 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 Tudo risado, sim, na cara dele! Ha! 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 O que ficou ridículo? Traiu algum traficante? Traiu Rastabil, sua mãe... Eita pô! Já acordei e bati uma em busca da verdade. Carcinha! Tamo junto, super, mano. Tesla Feiticeira. Ela é uma pessoa muito boa, mas pediu pra não citar Jesus e o Novo Testamento com ela. Você tá vendo? É isso que você vai achar. Essa loucura aí de Tawabi. É a menina pedindo pro cara não falar o nome de Jesus. Mano! Ela disse que isso é heresia, mas é a opinião dela. Estou combinando de conhecer a família dela no próximo Shabbat. Sai doido! O pai dela é israelense, ela disse que usou vídeos do Afonso pra ensinar ela. Cê tá vendo? E chora na tora, super chato e dois reais. Bom dia, super. Um ótimo dia pra nós e pro chat. Ótimo dia pra nós, Gui. Olha o nome do cara, Gui Chora na Tora. Salve, Xenon. Meu irmão pegou a minha namorada e eu fui lá e peguei a irmã dele. Fiz certo, você é burro pra caramba. Nossa, mano. Vai subir, vai cair na terra, vai. Motivação, então? Melhora a quarenta. Fugado pelo buraco negro. Vai virar um espaguete, vai. Quatro, cinco, cinco. Xandão, Xandão tá aí lá. Xandão tá chegando aí pra falar sobre terra flanda, cara. Xandão, Xandão. Tá vindo pra falar sobre terra flanda, vai. Doido espacial. Caralho, cara, mano. Foi o gás, né, Sérgio? Olha lá, hein? Opa, Super. Cadê aquele biblical exalando energia? Biblical! Virou calvinista, Super. Agora sim, irmão. Mandei aquele cabeção de ovo. Famoso corte aí, só pra alfa. Não tem medo de ser zoado, Super? Esse merda me perguntou isso. Pô, eu estimulo a galera a ser alfa. Eles olham pra mim, eles não vão. Eles falam pra pô, se o Super Xandão tá fazendo isso aí, é porque ele é brabo mesmo. Vamos também ser brabos, juntos. Alea, não incidências. O que vocês acham que vem por aí? Caralho, é isso, não? Deixa o like de verdade. E eu falo que não tenho nojo, mas tem o que eu faço. E eu falo que não tenho nojo, mas tem. Calado, Globi, Globi, você não é o escolhido. Calado, Globi, Globi. O que eu faço? Pede o Puga, pede o Puga, pede o Puga. Meu pai, mano, olha isso, velho. Tá louco. Xandão, esse cara refutou a terra plana com apenas água e uma tampinha. Vixe, Maria, mas esse cara é lendário, eu quero ver isso aí. E aí? Tu tá onde? Uma água e uma tampinha. Eu sabia que tava faltando alguma coisa nessa live. Xandão, eu nasci em Ribeirão Bonito e sou seu filho. Você me teve com 21 anos, tenho 8 agora. E quero pensar pra whey e creatina. Comecei a treinar, obrigado. O que mais que você precisa, Marco? Um churrasco repleto de linguiça? Vamos, vamos, vamos. Vixe, vixe, vixe! Hoje eu vivo 100% na graça de luz e comunhão. Obrigado por fazer falta. Que isso? Ah, não. Ei. Puxa. Vazou, vazou nos tempos livres, Xandão, hein? Aí, ó. Você quebrancou, vazou, mas... Eu joguei o chinelo, fui lá tentar achar o chinelo, achei um passarinho caído. Eu não sei se fui eu que acertei ele com o meu chinelo. Tem essa ainda. Caralho! Marqueteiro, mano! Caralho! Agora foi! Caralho, mano! Tá louco que você é mais marqueteiro que eu, mano! Tá louco, velho! Mas aí tá um passarinho! É, tá foi pobre! Ei, caramba! Viva! Eu vi aqui ele! Aquela seita ba... Não, não! Não, não! Fona do chinelo, velho! Mano, você é louco, velho! Aí, ó, nos tempos... Nos tempos... Nos tempos, lembra o vídeo aberta! O que é isso? Caraca, mano! Não, não, não! Balançar, balançar o quê? Esse já é o décimo terceiro pix, agora não tem como jantar, tem como devolver! Nossa, velho! Não tem demoração, hein! Não tem demoração, hein! Eu vim aqui e investigo a minha vida! Porque aqui, eu não posso dizer que eu não tenho nada pra esconder! Eu tenho duas coisas pra esconder! Eu tenho a esconder o meu peru por razões de decência e o meu cu por razões de segurança! Razões de segurança! O pior livro do marxismo é a dialética da natureza! O pior livro do marxismo é a dialética da natureza! Algum dia eles terão o que se defender dessas bestas sem almas! Ela tem um jeito lindo de lamber meus ovos! Que me deixa louco! Parece atriz pornô! Os caras não perdoam, velho! Dá pra substituir na dieta por um Yopro? Tá louco, mano! Esse vídeo aqui é foda, velho! O que fazer depois de se entregar pra alguém por inteiro por dois meses e depois descobrir que a pessoa vende paquio? prioritário disso tá ligada por todo mundo! Comentinha diretamente, poderiam.. Minecraft! Monserinto! Meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra. Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra. Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra. Engol, engol. É o que engol. Deixa comigo. No Apocalipse só vai acontecer com os prevedores. Ai, cara. Oi, galera. Falei pra ela sair de perto que o Xandão ia destruir o demônio e ela ficou lá de graça. Ai, não, Xandão, eu quero ver seu peitoral exalando energia. Ai, caramba. Eu sou ex-identivo, ô caralho! O que é isso, velho? Quero que fica bom, mano. Eu quero fazer isso. Cara, é foda, velho. Pede mosca, pede mosca, pede mosca. Ô, João, vou seguir aqui, irmão. Ah, o pé de mosca é o morfético! Cu, cu. Quero cu. Hã? Pede mosca, pé de mosca, pai, pé de mosca. Eu quero? Eu quero assim. Não, não. De repente esse mais um pouquinho. Daelma, olha. Poderia ajudar a divulgar a minha empresa de transporte? Admiro muito o seu canal. O nome da companhia é... É, coitadinho. É, coitadinho. Meu Deus. É, coitadinho. Por que que eu li essa mãe? Não, cara. Por que que eu li essa mãe? Bom dia, super carecão. Deixa eu dar um beijinho nessa sua careca aí. Manda o double e assista esse vídeo, por gentileza. Tamo junto, Eldon. Toma. Que mané dá beijo na careca. É o cara querendo dar um beijo na... O que tinha para comer? Economizavam o que podiam e cuidavam de suas famílias. Com mix de saquê e vinho criança catalão. Hã? Nenhum saquê e criança catalão. Ai, que repulsa que eu tenho pela modernidade, cara. A mão da panheta é a mesma da poesia. Ambas levam ao gosto. Uma dá alívio à alma e a outra alívio ao corpo. Um salve para o bafo de João Pérez e vai tomando. Vai tomando. Esse aí é um poeta, hein? Esse aí é brabo, hein? Super. Depois de muita pesquisa e noite em claro revirando a internet, encontrei a origem dessa lenda. Que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é branca. O nariz de palhaço é natural. É esse arrombado, então? Os mamilos e os lábios vaginais, também conhecida como palhaxota... Não, peraí. Também chamada de palhaxota. Possuem cores alternadas. Apertar os peitos ou a bunda. Queria que garotas palhaço fossem uma raça. Caramba, amiga. Ô, louco, velho. Ontem sai com uma mina linda. Só que na hora do sexo, ela quis fazer fio terra e colocar um cintaralho. O que você faz não? O que você já fez? Você está aqui com remorso, né? No espaço real? No espaço real? No espaço real? Aproximadamente uma reta, né? No, no, no... Tá bom, tá bom. Eu vou aguentar mais. Tira! 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 Mano, é muito foda, velho. Isso é louco. Esse jogo do Dante aqui era foda. Você tá com o Palma de Pesca. Tira! 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 e aí virou esculacho obrigado por sua causa me assumiu homossexual antes batia vinte punhetas por dia agora bato três é só para você e o calvo é o calvo costumo dizer que tenho três países o papai do céu o da terra e do YouTube você é meu web pai manda beijo pro seu web filhinho eu não vou fazer isso aí não é que eu posso mandar aí um não nem isso também é um aperto de mão aí tá um aperto de mão não aperto de antebraço né como os alfas se cumprimentam tá aqui ó e os alfas pegando o outro tá bom junto irmão o que que é isso o papai rai super fome no início da vida logo meu pai morreu fiquei órfão tomando café com farinha e aí eu pensei que são esse bicho aí meu querido esse bicho aí é sacanagem do cara então olha a cara de inteligência história ele tá com desgosto enorme ó viciado na punheta comecei a fumar maconha pra ajudar a sinal do minha noite ele vai te pegar de levar da sua cama por seu cura o Paulo bar um comendo o tipo não que é doa ninguém vai comer o seu da sua mãe também parou até sacanagem uma garoto ela recusou de vida mudar em breve de Ela teme a dificuldade da distância Gosto dela faz dois anos Cara, ela não gosta de você E é recíproco Ah, sim Claro, é recíproco Quando o sentimento é recíproco de verdade Qual seria a atitude dela? Correta Ela iria falar pra você ir com ela Ela propôs isso pra você? Pelo visto não, pelo que você tá falando, né? Ela pode até gostar de você Mas não do jeito que você gosta dela Ai, não fala assim comigo, Chantão Ela é uma coisa, a minha filha Acesso o site, né? Eu gosto, de vez em quando Mas não é todo dia, não De vez em quando eu só converso com meus amigos Fico só meia horinha e depois saio É umas mulheres que ficam... Hã? Ela fica das 7 horas da manhã até meia-noite Quê? E aí, pai? E aí, pai? Tô saindo com isso, velho São muitos médicos Você já formou quantos? Você tem noção? Eu já treinei o todo Mais ou menos uns 5 mil Não é só no pós-graduação Durante muito tempo Eu viajei pelo Brasil afora Eu comeria essa velha demais Faz ideia, né? Eu já treinei mais de 5 mil médicos Oi, pessoal Olha só Tô aqui cercada de produtos da Nação Verde A Nação Verde É que tá viabilizando, na verdade Essa série de entrevistas Com o patologista Com o patologista Com o patologista Com a Ana de Zoraíbe Pra mim O Marcelo Rezende Para aqui, meu teto Por que nós adoecemos, doutor Aíbe? É uma combinação de coisas O mandorinha só não faz verão A doença, ela chega Ai, caramba Que merda, cara E ela tem que ser tratada Cois mó velha gostosa da pôr Ai, caramba Eu estou com uns problemas no relacionamento Não consigo escrever tudo aqui Ô, Caio Manda uma mensagem lá no Instagram Mas não faz um textão gigantesco não, hein, mano Três linhas no máximo Sintetiza Não sabe sintetizar? Não manda Vai fazer textão não, hein Agora eu virei psicólogo Vai vendo Ai, não faltava mais nada Pro super Eu tô lascado, cara Tem que ensinar tudo nessa live, caralho Achei que ela era de verdade Mas tem Tinder no celular Se eu zerro ela Como assim, poupou? Porque você me chamou de zerro E ela me explica em si Olha como que ele é gay Eu vou quebrar na sua cara, Ted Nossa senhora parecida O que foi, poupou? Está dentro do meu carro? Você é louco, rapaz? Além de bater, arrancar a cabeça de vocês dois Eu vou comer você Eita, Big Brother, Brasil Seu babaca Seu otário Eu vou desvagar Seu otário Batendo um pouco Foi Batendo um pouco, foi Eita, girafagos Porra, velho Porra, velho De onde? Mano Poxa Poxa Caramba, velho Quando que vai ter próstata? O cara é criativo, sério Esses dias eu fui fazer um exame de próstata Até aí tudo bem Só que chegou na hora O doutor abaixou as calças dele e a minha E apagou a luz Está certo isso? Eu estou tendo que ir 10 vezes por mês Está certo isso? Você já foi 10 vezes Não sabe o que está certo e o que está errado ainda? Qual que é o nome da fera? Enzo Gabriele Esse aí é pré-destinado? É sério, super 30 segundinhos, galera 30 segundinhos Agora vai Agora vai Agora vai O Serjão caiu Olha o Serjão O Serjão já está esperando O foguete cair no mar Que ele vai ajudar a recolher já O lixo espacial Ligou 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 Olha lá Olha lá Olha que coisa linda, galera Ligou 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 Foi Foi Olha isso Olha Caralho Olha 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 a onda do choque Não Tá pegou tanto Olha lá Caralho O barco está tremendo Souto Maria Você está maluco Que caralho Que gostoso Xanão Qual lugar recomenda eu fazer testes QI? Nenhum É só você se lembrar Que a Anitta Segundo o Harvard Tem 140 de QI E você brasileiro médio Tem 83 Todo mundo sabe que o mar morto recebe esse nome Porque não há vida nele devido a grande quantidade de sal presente neste local Só que acontece que Ezequiel profetizou Que quando estivesse muito próximo o tempo do fim Voltaria a ter vida neste local As águas do Rio Jordão tem formado piscinas ao redor do mar morto E eles estão se enchendo de água doce e peixes Fazendo com que mais uma profecia se cumpra Vai dar merda hein A verdade está chegando hein Bolha ruxa Serão todos estompados Tu tem um cachorro chamado Bunda E ele não sabe nadar Mas você precisa atravessar o rio Tu deixa na bunda ou leva na bunda Eu pulo do barco e vou nadando embora E o cachorro Não interessa Eu falei por acaso alguma coisa do cachorro Estou falando de mim Eu pego e vazo irmão Então você deixa na bunda Me safadizou Não Não é uma coisa que eu falei Eu pulei do barco Saí nadando E na bunda ficou sem nada Inteligentista Viu o que Afonso falou sobre você? Não Falou? Vamos ver então O Atos é troll cara Não é que é um lazareto Cuidando Ai mano eles perdi o tempo ainda Ah não cara Ai vocês não lembram Ah não cara Ah não cara Ah não cara Poxa cara Poxa 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 Todas as pessoas que eu vejo Sempre viajando pelo GPS Eu tento evitar o máximo possível Já pra não ficar dependente disso aqui Aquela historinha de pegar o mapa Ligou Ligou Partiu Tempo fechado não dá pra filmar galera Voltaram para o CGI Nunca se esqueça que seja um dos toletes Ganhou 3 anos seguidos Como o melhor funcionário do mundo Caiu de plataforma de 30 metros E pra finalizar Se safou de 2 voos Caiu de plataforma de 30 metros E pra finalizar Se safou De 2 voos que caíam Já pode trocar o nome do canal Pra Naldo Foguete Chanda ou eu não pego mulher Acho que vou virar gay Que assim seja cara Se é o que você quer aí Se é o que tá no seu coração Agora o que eu tenho a ver com isso cara Basou E aí pai Ah não Pai Pai Já não Fiquei com uma menina em uma festa E hoje convidei ela pra jantar Para conhecê-la melhor O que que te fez Querer convidá-la Pra conhecer melhor Se ela quiser sexo No primeiro encontro Eu ativo o meu instinto Bruxinha E saio correndo A questão é que você Quer sexo No primeiro encontro Não seja um canalha mentiroso Você tá louco Pra que ela queira isso né Tá chamando ela pra jantar Você já tá querendo isso cara Então eu já sei Que se ela der uma forçadinha ali Vai ser aquela passação de vergonha né É Plof 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 Três bombadas Duas espirradas E nossa Vai ser uma noite mágica na sua vida né Lembre-se sempre Quem aprecia um bom vinho Aprecia também uma boa rola Macho de verdade Toma destilado E cerveja Vinho é pra dar dor de cu Tá porra Essas coisas aqui O Ryan coloca pra Pra chamar atenção Nada a ver O cara fala ali Que macho toma destilado Sai fora mano Eu não tomo destilado aqui não Seu merda Macho não tem Macho irmão Não tem dessa É cerveja E o copão de whisky do lado Acabou Não tem Whisky é destilado Não é não Não é não Destilado É isso aqui ó Ih caramba Aqui tá falando que Whisky também é Então acabou que fudeu hein Xandão toma destilado mesmo Caralho Ah pega mano Essa foi a única vez que me refutaram Verdade Quando eu tiro a capacidade do senso crítico de uma pessoa Por causa de lavagem cerebral Diminuindo QI dela Através do ensino porco Eu tô matando esse indivíduo Isso é revoltante num nível irmão Cara Quebrei a minha caneta Quebrei a minha caneta de presidente Mas eu tenho uma reserva O sonho ainda não morreu O senhor está gostando do governo Lula? Mas que droga de pergunta Seria essa sua baleia? Isso que você está me perguntando Seria a mesma coisa de perguntar Se gosto de comer bosta Quem gosta de bandido É bandido Pessoas sem caráter E também sem nenhum neurônio cerebral na cabeça São as pessoas Que acham que estamos Rotacionando no vácuo Do espaço No espaço real O eixo horizontal É aproximadamente uma reta 5 4 3 2 3 1 Ligou 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 Patinho 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 Pega mano Marlan super chatei 2 reais 5 horas de puro churume com deturpação da bíblia Ô Marlan Minha mulher fica passando o sangue da TPM no meu corpo Até na minha cara E pergunta se eu tenho nojo Eu falo que não, mas tenho Me ajude Eu falo que não, mas tenho Cara Sua esposa está tentando fazer um ritual satânico com você Tá bom Vai demorar muito para você virar isso aqui A sua esposa emergindo do porão da sua casa Depois da TPM Vai dar merda hein Depois não adianta Adianta chorar depois hein Terminei faz pouco tempo e ela não quer voltar Meu coração está vazio e parece que está sendo esmagado Tô perdido O que que isso significa? Significa que você tá no auge No auge da queda Tandão, como assim o cara tá no auge da queda Você tá falando que tá ótimo? Tá ótimo Se você não sabe lidar com a queda Se você não sabe lidar consigo mesmo Quando você se fode irmão Não tem retorno Aí você não amadurece cara Não tem passação de pano irmão Não tem passar a mão na cabeça cara Fiz merda? Ah daqui um ano eu vou me lascar Agora para e pensa em todas as decisões que você tomou Se elas foram de fato as melhores Se você não podia ter ido por um caminho melhor Tudo que você vive hoje é reflexo do passado É aquilo que você escolheu para você no passado E agora você pode sim evoluir e se tornar um cara muito melhor Não é porque você tá passando aí por um momento ruim Seja em relacionamento, seja em trabalho, qualquer coisa que for aí Você não pode ser um cara frágil assim irmão Imagina se depois de um erro seu sua vida terminasse Imagina se fosse que nem num jogo de videogame Imagina um jogo que você tá lá passando de fase Morreu, acabou o jogo Você nunca mais pode jogar de novo Isso daí é a vida cara Porque na vida não tem botão de resetar No entanto, o que fica são as cicatrizes Ficam as marcas Aquilo que vai te lembrar dos seus erros Que fez com que você amadurecesse Caramba, mano Muito bom o pessoal doco, gente Nossa, é um dos mais engraçados É esse 21, né? Caraca, esse 21 tá bem engraçado, mano Mano, os caras tá caprichando no trailer lá que fizeram pra ele Verdade, mano Da hora, né? Fica engraçado, mano Tá louco Caraca, velho Ele na parte lá da academia Lá da cadeira A cadeira tava parada E o do na bunda lá E quase que ele caiu, hein? Quase que ele caiu Quase, quase, quase Nossa senhora, não é mesmo? Coitado, aquele cara O meme do pai E aí, pai Tá perseguindo até o inteligentista, eu acho, né? Tá perseguindo Até ele, velho Coitado Melhor ele abrindo a cara dele Tipo Porra, mano Não é muito mais a merda Eu vou deixar o live pixel aqui Eu duvido vocês mandar lá E eu cair nessa Eu duvido, hein? Ó, agora Eu tô desafiando vocês Não vou deixar o live pixel aqui Eu quero ver Eu quero ver quem mandar uma mensagem lá Eu quero ver, meus amigos É isso, gente Espero que tenham gostado A gente se vê então no próximo vídeo